Diga Veja bem, o que é um pecado traspassado, né? Nós sabemos aí o que é o perdão mediante uma justificação Mas o que é um pecado traspassado? Se você observar a grande história de Davi Davi foi um homem que teve um pecado traspassado, amém? Então, o que Deus fez com Davi? Quando ele dá o decreto, ele diz assim, o Natan conta a parábola para ele O que ele fala a respeito do homem que teria cometido aquele pecado? Ele diz, esse homem é digno de? Morte Muito sério Ele, como homem de Deus Representando, tipificando o reinado messiânico Ele decretou que ele era digno de morte Então, Natan diz assim, este homem é você Mas você não vai morrer Mas ele era digno de morte O Senhor traspassou o seu pecado Mas assim diz o Senhor Deus traz um castigo A quem? Do que Davi merecia Davi era digno de morte Deus não o mata Mas traz o castigo de que a espada Não se apartaria mais da casa dele O filho que tinha nascido daquela união Ia morrer Entendeu? Então, você vê que Deus dá um castigo Terrível Ele diz assim, você era digno de morte Mas Deus traspassou o teu pecado Tu não morrerás Mas a espada não se apartará mais da tua casa Tem filmes aí Sobre Davi Que a vida do homem foi um horror Quando parecia que estava tudo bem Catástrofe Parecia que estava tudo bem Catástrofe Quando lá Não tem mais nada para acontecer Catástrofe Problemas Terríveis entre a família Enquanto lá fora No arraial Lá fora No ministério dele Estava tudo bem Dentro da casa dele Era uma guerra constante Entendeu? Perdeu de certa forma Até o respeito Filhos começaram a Agredi-lo A se levantar A não respeitar Como deveria respeitar Horrores Porque O pecado dele foi Traspassado Mas ainda foi sustentado Um castigo sobre ele Então O que é um pecado Traspassado É quando Deus olha Através da sua vida E vê algo Lá na frente Em que diz assim Você cometeu um erro Mas se você morrer Vai ser pior ainda Quem Deus está olhando Lá na frente A nação de Israel A nação de Israel Não podia ficar sem Davi A nação de Israel Não podia ficar Sem Davi Ela ainda está Organizando as coisas A nação de Israel Não podia ficar sem Davi Quando Davi está No final da vida Mais ou menos Que ele diz assim Vou erguer o templo Do Senhor Aí Deus vem E diz o profeta E diz assim Não Tu não vai erguer O meu templo Tuas mãos Estão manchadas De sangue Tu és um homem Sanguinário Por quê? Por causa Daquele pecado Em que ele era Digno de morte Um homem que era Considerado digno De morte Não poderia erguer O templo do Senhor Mas Com o reinado Messiânico Que ele tinha Ele deveria Ter erguido O templo do Senhor Só que Deus Considerou Que o pecado Dele não era Digno de colocá-lo Para erguer o templo Então A tipificação Do reinado Messiânico De Davi Não foi Completa Por causa Do pecado Dele Esse é um alerta Hoje tem Muitas pessoas Vivendo numa Vontade Fazendo a obra De Deus Deus tinha Projetos Muito maiores E a pessoa Teve pecados Traspassados E não Perdoados E ela não Entende Por exemplo Eu conheci O caso De um pastor Que O homem O ministério Começava Passava um tempo Problemas E haja Problemas Problemas Dentro da igreja Problemas Em toda Estrutura Da igreja Problemas Quando ele Parecia Que ia Recuperar Lá vinham Mais problemas E ele Nunca se Firmava A coisa Nunca Acontecia Ele estava Sempre Tendo problemas Na obra E não conseguia Tocar a obra Adiante Um dia Se levantou Um profeta Foi visitar A igreja Ele disse assim Ora Você tem muitos Problemas Por aqui Né Seu problema Sabe qual é Quando você Estava no seminário Você colou Para poder Passar Quem poderia Imaginar Ah Passou Foi consagrado Pastor Está fazendo A obra O que ficou Para trás Ficou Não Os problemas Perseguiam a ele Porque ele Tinha colado No seminário Entende Então isso Foi um pecado Que Traz passado Como de Davi Mas tinha Consequência Como a vida De Davi Pecado Tras passado É isso Em que Deus Não dá A sentença Como ela Deveria Como ela Deveria Ser dada Porque Deus está Olhando Outras situações Como no caso De Davi Está olhando Israel Por exemplo Se eu cometer Um erro Hoje Como Deus Vai considerar Recebi Mais uma Ligação Um terceiro Homem Minibô Do Japão E se eu Cair As coisas Complicam Lá fora Vai complicar Para muita Gente Muita Gente Não pode Ter a notícia Lá fora De que o Pastor Tupirani Caiu Se envolver Em um adultério Que o Traficante Veio Deu um tiro Na cabeça Do Tupirani Isso Não pode Essa notícia Não pode Vazar Lá fora Senão Tudo Que eles Estão Se alimentando No site Nas pregações É lixo Vai pro lixo Eu tenho Estar de pé Então se eu Cometer Um erro Deus vai Traspassar O meu pecado Porque se não Se eu Baixar a sepultura Fora da hora Milhares Serão assassinados Lá fora Na sua fé Era o caso De Davi Davi Era muito importante Davi Era a reconstrução De Jerusalém Davi Era a reconstrução Do estado Organizado De Israel Davi Era o legislador Davi Era o sacerdote Davi Era tudo Um homem Com a posição dele Não podia Simplesmente Baixar a sepultura Como ficaria Israel Mesma coisa Eu hoje Por que eu sou Meio abusado Eu sou abusado Porque eu sei Da minha posição Não tem polícia Não tem bandido Não tem vagabundo Simplesmente não tem Porque eu sei Que é impossível Eles me pararem Porque eu sei Da minha posição Por isso que eu sou abusado Então eu sou mesmo Folgado mesmo Porque eu sei Da minha posição Eu não posso cair Então Eu não posso cair A única coisa Que me faz cair Sou eu mesmo Mas ninguém De fora Me pode fazer cair Ninguém É impossível Nem polícia Nem federal Federal está vasculhando lá O site que nem doido Vasculhem a vontade Um católico Um católico Me mandou o seguinte e-mail Deputado Macumbeiro Persegue Pastor evangélico Aí o camarada Católico romano Ele se diz Católico romano Me tratando Com uma educação Finíssima Chamando até De reverendíssimo Pastor Tupirani E diz Estou lhe enviando Este e-mail Como alerta O deputado Macumbeiro Átila Nunes Está perseguindo você Aí ele manda O processo todo Que o camarada Enviou para a Câmara Dos Deputados Baseado naquele estudo Meu É Jovens vencendo A Satanás Você já leu? Está na internet Jovens vencendo A Satanás E o testemunho Que eu coloco Sobre a minha própria vida É a trajetória De um restaurador Então esse católico Que me manda um e-mail Ele diz assim Eu sou católico romano Leio os seus artigos Contra a igreja católica Não me sinto ofendido Acho que cada um Tem direito a expressar Da maneira que quiser Entende? E o homem até exalta E diz assim Se você Foi um espírita Foi um católico E hoje dá testemunho Da sua fé evangélica Eu não me sinto Em nada ofendido com isso Então estou te alertando A respeito desse deputado Macumbeiro Que está com processo Contra você Na Câmara dos Vereadores Que se lixe Que ele faça Quantos processos Ele quiser Ele não vai me parar Ele não pode me deter O meu Deus me diz O único que pode me fazer Parar Sou eu mesmo Sou eu mesmo Ninguém me para Por isso que eu sou folgado Os camaradas levantar O marmo Eu vou te matar Eu vou rir dele Vou zombar Vou escarnecer Porque eu sei Do meu chamado Ninguém me pode parar Por isso eu digo Eu sei com que idade Partirei da terra Isso é muito sério Quem aí sabe? Quem aí sabe Com que idade Vai partir dessa terra? Eu sei com que idade Vou partir dessa terra E ela está longe Está longe Eles vão ter que me aturar Muito ainda Entendeu? Então Davi Tinha uma importância Dentro do reino Dentro de Israel Ele não podia baixar A sepultura Deus olhou e falou assim Não, eu tenho que castigar Esse camarada Se eu não castigá-lo Eu sou injusto Eu castigo todo mundo Não vou castigar ele Porque ele é melhor Do que quem? Mas A posição que eu O coloquei É uma posição especial Se eu ferir Davi E dizer Davi Arruma tua casa Porque tu vai baixar A sepultura Encerrei os teus dias Deus olhou para Milhares e milhares Da nação de Israel E disse assim O que vai ser deles? Isso é pecado Traspassado Aí Davi Tinha um objetivo Lá na frente Quando ele quis concluir Aquele objetivo Deus falou assim Não Pode arrumar tua cama Que agora Aí acabou o tempo Você não vai Vai construir o tempo Teu filho vai construir Mas você não Então essas coisas acontecem Então existe o pecado Perdoado Quando Deus traz Uma justificação E esquece o fato Mas existe o pecado Traspassado Quando vem ainda Consequência do pecado Não vem a consequência Que deveria vir A morte Mas outras consequências Deus traz Para torturar a pessoa Para espetar a pessoa Como foi o caso de Davi Né Bom Aí depois vem na página 8 Características da justificação Foi conquistada por Jesus Amém Porque a Bíblia diz Que todos Pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Olha Se todos estão em pecado E todos precisam De justificação Quem está em pecado Precisando de justificação Não pode justificar ninguém Então era necessário Que um justo Se oferecesse Pelos pecadores Um pecador Não pode se oferecer Pelo outro Se eu tenho dívida Se eu tenho dívida Como é que eu vou pagar A dívida de alguém Agora Jesus não tinha dívida Ele veio E pagou Né Com a Justiça dele Com a inocência dele Com relação ao pecado Pagou as nossas dívidas Então Foi conquistada Por Jesus Aí diz assim Cristo Vestiu-se De nossos pecados No Calvário Para que nós Pudéssemos Vestir-nos Na sua Justiça Foi uma troca Entende? Jesus se fez Pecado e maldição Por nós Para que nós Nos apoderássemos Da sua justiça E do seu poder E autoridade Por isso ele diz Eis que eu vos dou O poder Para pisar Serpente, escorpião Toda a força do diabo E nada absolutamente Vos causará Dama algum Por quê? Porque nós Aceitamos a justificação Quando a pessoa Tem dúvida Dessa justificação Dessa autoridade Que Cristo dá Dessa regeneração Dessa restauração Uma pessoa Manifesta o demônio E ela toma outro caminho Ela não encara o demônio Ela não encara o diabo Porque dentro da cabeça dela Ela Não, eu não estou preparada Para isso Aqueles que dizem Que não estão preparados Nunca estarão Não entendeu O preparo O que prepara É esse O preparo É o que está na palavra Ou você aceita O que está na palavra Ou não aceita Esse é o preparo Entendeu? Você pode Numa primeira vez Chegar temeroso Duvidoso Mas vai E você vai ver Que a autoridade Está sobre a sua vida Você vai ver Que você vai falar E o diabo Vai te obedecer E aí você vai ficando Folgado Vai ficando valente Pastor Uma pergunta Pergunta para o senhor Interessante Então É quando Vem para Quando a pessoa Já tem Uma certidade No entendimento Não é isso? Porque uma criança A não pode dizer Que ela tem pecado O entendimento Que ela tem Exatamente E a pessoa Adota Para o senhor De certo grau Tem o entendimento Para saber O que é O bem E o mal Isso O pecado É a partir De um momento Não tem idade É errado Se colocar Como idade Não É a partir De um entendimento Então Como é que uma pessoa Passa a ser Uma pecadora Condenada Quando ela passa A ter consciência Do seu erro Eu certa vez Conheci a esposa De um pastor Esté Irmã Esté E ela contou Que a conversão Dela Foi aos nove anos Nove anos? Nove anos? Não tem sentido Mas ela conta Que ela estava Dentro da igreja Ouvindo uma pregação E ela tinha Nove anos de idade E o pastor Estava pregando A respeito de pecado Coisas erradas E ela compreendendo Aquela palavra E de repente O que foi Foi o pecado dela Que ela chorou Amargamente No banco Com nove anos de idade E disse Que queria entregar A vida a Jesus Porque ela tinha Passado Na casa dela Ela esbarrou Num vaso E quebrou Esse vaso E ela escondeu O vaso Da mãe Então ela Teve Consciência Ou não teve De que tinha Feito algo errado Se não tivesse Tido consciência Ela não teria Procurado esconder Então ela sabia Que tinha Feito algo errado E tinha Procurado esconder Quando a pregação Chegou e ela Compreendeu Com nove anos de idade Pronto Foi o motivo Da conversão Então ela dizia Que tinha se convertido Aos nove anos de idade Porque foi ali Que ela viu Que teve consciência Do pecado dela Qual foi o pecado dela Procurar esconder Um erro Ela sabia A mãe ia Brigar A mãe ia Bater A mãe ia Fazer alguma coisa Então ela Tinha consciência De pecado Ali com nove anos Tinha Porque se não Tivesse Não tentaria Esconder o vaso Adão se escondeu Por que Tinha consciência De pecado Tinha consciência De pecado Muitas pessoas Hoje Quando pecam Perde a coragem De ir à presença De Deus Perde a coragem E qual é o ensino Do evangelho Você tem que ir lá E se humilhar Se não for Não recebe o perdão Então Né Alguém aí Quebrou um vaso Não né Fala Certo Corificado Não Vermelho é uma cor Que chama muito A atenção Entendeu Mesmo que seus pecados Sejam vermelhos Como carmesim Quer dizer Aparentes Vermelho chama Muita atenção Né Se tornarão Brancos Como a branca Lã Isso aí tem Uma série De simologias O vermelho Precisa da remissão Pelo sangue Né É a remissão Pelo sangue O branco É a santificação É a purificação Então Então Eu nem empreenderia Nas cores A não ser Mostrar que Ainda que seus pecados Sejam vermelhos Como carmesim É aparente Bem aparente O vermelho Ele sempre chamou Atenção Né Você vê que Uma das roupas Que os demônios Usam Para a sedução Sexual É o vermelho Nos terreiros Aonde as pombas Giras se manifestam Se o Atila Não desouvir isso Ele manda dois processos Nos terreiros Aonde as pombas Giras se manifestam A veste Que a mãe de santo Usa É vermelha Você já frequentou Terreiro Eu frequentei Muito Né Atila Nunes Frequentei Muito Terreiro Então Eles usam A cor vermelha A cor vermelha É considerada A cor da sedução Você vê que Muitas peças Íntimas Femininas Vermelha Não é Não é Eu não é Não é isso Você vê Quando você vai Por exemplo É numa vitrine Que tem venda De lingerie Lá está Vermelho O vermelho Tem que ter Vermelho Então O vermelho É algo Que chama A atenção Por que O vermelho É considerado Uma cor Quente E a nossa Visão Quando ela bate Numa cor Quente Ela descansa Eu me preocupo Muito com Essas cortinas Aqui atrás Eu me preocupo Muito com O visual Das paredes Da igreja Tem igreja Que você Entra É papel Colado Para tudo Que é canto São paredes De várias cores É pedaço De É cartaz Para cá Cartaz Para lá Isso se forma O que em marketing Nós chamamos De sujeira Visual Isso causa Um cansaço Você já viu Que tem pessoas Que trabalham Com muitos papéis Em cima da mesa E no final Do dia As pessoas Dão assim Poxa Estão esgotado 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 de que? Ele não andou Nem 10 metros Passou o dia todo Ali na frente De uma mesa Aquele conjunto De cores Aquela Aquele monte De papéis Aquilo causa Um estresse É o chamado Estresse É o cansaço Que não é físico É o cansaço Que é mental Então Então o vermelho Quando a sua visão Bate numa cor vermelha Ela descansa Faça o teste Depois Pega algumas cores Diferentes E olhe Se concentre Em cada uma delas Você vai sentir Que no seu organismo Existe uma resposta A cada cor Que você olha O diabo sabe disso Muito bem O vermelho É a cor Da sedução Porque a visão Do homem É chamada A atenção E ela se prende Ao vermelho Muitas mulheres Pensam que são lindas Passa na rua Com aqueles vestidos Vermelhos Todo mundo olha Tá olhando pra mim Não tá Tá olhando pro vestido Tá olhando pro vestido Irmão Não tá olhando Pra mulher Tá olhando pro vestido O vermelho Atrai a atenção Do homem Principalmente do homem E ela Eu sou linda E maravilhosa Parei o trânsito Por que que você acha Que os semáforos Tem a cor vermelha Por acaso Né Os engenheiros Do tráfego Decidiram Que o vermelho Vai ser pra parar E o verde Vai ser pra continuar Né não Vermelho Chama atenção Então o vermelho Aí irmã É símbolo Do pecado Que chama A atenção Então ainda Que os nossos pecados Sejam Vermelhos Próximo curso Todo mundo de vermelho Aqui Cuidado irmão Pra sua roupa Não estar sendo Mais admirada Que você Fala Eu não sei não Eu não passei por lá Mas Quem sabe né Vamos pesquisar Esse fato aí A gente descobre Novidade Assim Outro detalhe É Ver que Desde o antigo testamento Era proibido Era proibido Usar A veste Que tivesse Duas cores A lei Por exemplo Hoje está todo mundo Aqui em pecado Né Menos o cobre Né Olha lá A roupa dele Está numa cor só Então não está em pecado A irmã De uma cor só Né Mas Botou Duas cores Na mesma veste Proibido Não era aceitável Por Deus Isto era Terminantemente Proibido A roupa Deveria ser De uma única cor Porque Modelo Não Não existia modelo De roupa Todo mundo se vestia Era com um grande lençol Cobrindo o corpo Amarra aqui Amarra ali Eram essas vestes Tanto para o homem Quanto para a mulher Então Deus Determinou Que roupas escuras Olha aí Escuras Seria para as mulheres E roupas Claras Para os homens Naquela época Não existia vermelho Vermelho é a coisa moderna Então Normalmente As mulheres Se vestiam de preto E os homens De cores Que na maioria Branca Jesus se vestia de branco Se se vestia de branco Porque era santo Não é isso Se vestia de branco Porque era a tradição Das vestes Da época Entende? Aí depois Isso foi se perdendo Ao longo dos anos Mas Um homem Não podia vestir Uma roupa Toda preta Não podia Não podia Não podia Isso era proibido E uma mulher Não podia vestir Uma roupa toda branca Naquele modelo Não podia Proibido Era a lei Lei dita Lá desde o Pentateuco Entende? Então Tudo isso Tem a ver A sabedoria de Deus Dentro do ser humano Que ele já tinha criado Ele tinha os seus projetos Ele dava a lei Que nem ele disse para Israel Não comer carne de porco Porque ele sabia Sabia de que? Sabia que Ele sabia que Naquela época Os homens Não teriam condições De criar os porcos E uma higiene necessária Para que a carne Fosse agradável Hoje tem chiqueiro de porco Que é mais limpo Do que Do que galinheiro Não é? Mas naquela época Não Então hoje Existe alguma condenação Para a carne de porco? Não Não existe Nenhuma condenação Agora Que a carne de porco Continua sendo Indigesta Pode ter certeza Que continua Amém? E muitas pessoas Às vezes Tem aí uns probleminhas De comer carne de porco Bom Então as características Da justificação Cristo vestiu-se Dos nossos pecados Para que nós pudéssemos Nos vestir Da sua justiça E diz No item B Que Nos é imputada Por Deus Imputar Significa Levar a conta De alguém As consequências Do ato De outro Então o que acontece Nós levamos A conta De Jesus Os meus atos Pecaminosos Paulo diz Que Cristo morreu Por nós Por nós Na cruz Sendo nós Ainda Pecadores Ainda significa Continuamente Pecadores Depois que você Depois que você Ué Você não é crente Deveria falar Quem aqui Fala 100% A verdade Se nós Entrarmos Nesse mérito Nós vamos Complicar um bocado A nossa A nossa própria vida Tentamos Mas as vezes Você Na tua cabeça No teu psicológico Você não diz assim Não é melhor Eu omitir isso aqui Diz ou não diz Porque você diz assim Não se eu falar isso aqui Fulano não vai entender Você acha que não vai entender Se eu falar Essa outra coisa aqui Não Ih vai dar confusão É melhor não falar Não é Eu não é É assim Então Mas você é crente Você faz isso por mal Ou pelo bem Mas o certo Não era você chegar E dizer assim Ó É isso 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 Ou seja Não Se eu fizer isso Vai ser um O teto vai voar Panela de pressão Vai explodir Não vai ter Não é isso Que acontece Eu não nasci Desse tamanho Não é Então Então irmãos Essas coisas acontecem Então Dia a dia O sangue de Cristo Está sendo derramado Pelas nossas imperfeições Tem uns aí Que ficaram assim Meio de cabeça baixa Coçou a unha Fala Fala Tem que ter uma pergunta Para fazer 21 oi Os mentirosos Os mentirosos Não entrarão O reino dos céus Mas O que acontece Então Essas coisinhas Difíceis de fugir Né Porque duas Cabeças Vivendo Debaixo Do mesmo Teto Ou coisinha Complicada Não é É ou não é Os homens Que chegam A 50 anos Você pergunta Assim para ele Você casaria De novo O que ele te responde Aí ele mente Só se fosse Com a mesma esposa Amém irmão Então vamos seguir aqui Vamos concluir Né Nosso tempinho Tá bom O tempo Tá esquentando Vamos só concluir Aqui Então Nossos pecados Foram levados A conta De Cristo Na cruz Do Calvário Diz Isaías 53 E as consequências Da obediência A Cristo Foram levadas A conta Do crente Dando-lhe A justificação É uma troca Jesus faz Uma obra Por nós Nós aceitamos E nos enquadramos Nos estatutos E nos planos E projetos dele Quando Olha bem a coisa Veja bem Né Não esqueça Sempre do prumo Da oração O que você tem que fazer Você tem que buscar Deus E ver a direção De Deus Para a sua vida No que você vai fazer Aonde você vai O que você vai falar Tudo Oração Hora de decisão É hora de oração Veja bem que Deus disse assim Para Samuel Provime de um rei Dos filhos de Jessé Vai a casa de Jessé E Unge lá um rei Aí O que que Samuel Diz Senhor Se eu for lá Onde um rei Saú Me mata E agora O que que Deus fez Não Faz o seguinte Pega um novilho Olha só Pega um novilho E diz que veio Sacrificar Mas foi essa Verdade Passou a ser Verdade Porque Deus Determinou assim Mas o projeto Foi esse Então Aprenda uma coisa Irmão Deus tem os seus Caminhos Mas Existe a regra dele Se você Buscar nele A direção Ele tem a direção Para te dar E a direção dele Você vai ver A glória dele Você vai ver A perfeição dele Você vai ver O livramento Vai ver o mover Vai ver a mão dele Se estender A seu favor Mas tem que consultar O senhor Samuel consultou Deus Espera aí Não Se eu for lá Sacrificar Se eu for lá Ungir um rei Saú me mata Deus olhou O temor de Samuel E disse assim Esse senhor Não vai arredar O pé daí Faz o seguinte Samuel Diz que você Foi sacrificar Pega um novilho Pega isso Aquilo Aquilo Outro Convida os Anciãos Da cidade Não era nada Desse projeto Convida os Anciãos Da cidade E diz que foi Sacrificar O senhor Quando você Estiver lá Na hora do sacrifício Dá uma escapada Vai a casa de Esel E ele rei E volta Fácil de entender Ou complicado A oração Existe pra isso Amém Pra você Entender Essas coisas Então Nós vamos ficar por aqui Na semana que vem A gente dá continuidade Eu quero aconselhar A você Irmão A orar A orar Orar Buscar Buscar Entender 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 O que é certo O que é certo Ou é errado Certo É tudo aquilo Que Deus Te dirige E errado É o que você Faz por conta Própria Sem a direção De Deus Por mais Que pareça Certo Não Eu vou fazer Isso aqui Que isso aqui Vai ser uma boa Vai ser legal Deus está no negócio Se Deus não está No negócio Vai dar zebra Amém Vamos então Ficar de pé Em nome de Jesus Vamos agradecer Senhor Deus Vive Poderoso Nós te damos Graças Ó Pai Por esta oportunidade Em que o Senhor Aqui nos conteve Nos permitiste Aqui Está para meditar Na tua palavra Aqui Senhor O tempo é pouco O espaço é pouco Mas a tua graça É super abundante Para nos acompanhar No dia a dia Meditarmos Ruminarmos A tua palavra Nos alimentarmos Dela Senhor Termos intimidade Contigo Nos impulsiona Nos dá graça Nos toma pela mão E nos conduz Senhor A intimidade do quarto Para recebermos Do Senhor Revela Senhor A tua palavra A nós Nós precisamos De ti Meu Pai Sentir nada Podemos fazer Por isso Toma o nosso Cramor diante de ti Sonda-nos Vê se há em nós Algum caminho mal E guia-nos Pelo caminho eterno Assim nós te rendemos Graças Nos entregamos Nas tuas mãos Para que o Senhor Nos revele O teu propósito E que seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Em nome de Jesus Amém Amém Vamos em paz Em nome de Jesus Amém Amém